Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui é o Dr. Rocha mais uma vez para batermos um papo hoje sobre colesterol, um assunto assim que eu falo há vários anos sobre ele. Tenho certeza que tem muita gente nova aqui que não sabe, né? Sobre estatinas que são remédios para baixar o colesterol, que os cardiologistas e os clínicos passam bastante aí para os pacientes. Muito controverso isso, inclusive. E mais do que isso, sobre como a coenzima Q10 pode ajudar você a diminuir os efeitos colaterais das estatinas, tá bom? Me diz de qual cidade você é. Muito boa noite. Seu nome e cidade? Oi Simone Santos, Olá Paula Matias, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. A Cleuzia Oliveira comprou hoje, que legal Cleuzia. O meu chegou hoje também, minha coenzima Q10 está aqui. Estou bem feliz aqui, comecei a tomar hoje ainda. Olá Kátia Soares, Sacha, Mari, Rayane Fernandes, boa noite para vocês, tudo bem? Tudo certo? Oi Routinéia, como vai? Como é que está a Luciana, tudo bem? Angelo Hilário, Mari Carminati de Florianópolis, a Kátia Sacha de São Paulo Capital, que legal. Aninha Souza de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, é legal saber de onde vocês são, eu gosto de saber. Ana Gaspar de Portugal, Sara Taídes, Maria Hilda, Michelle Silva de Santa Cruz do Sul. Oi Angela Hilário, boa noite, tudo bem? Olá Elisângela Tristão, já vou começar, viu pessoal? Rosimeire, seja bem-vindo aí, obrigado aí, comprou ontem, né? O Vita Q10. Estamos aqui para falar novamente desse suplemento incrível, esse suplemento que com certeza vai ajudar muita gente, tenho certeza. trazendo aí saúde, trazendo energia, disposição, um monte de benefícios que eu quero falar hoje, uma porção de benefícios. A Genides de Salvador, e aí Genides, certinho? Estamos já com 100 pessoas, que legal gente, vamos chegando, já já eu começo, tá bom? As minhas lives agora estão mais objetivas, as pessoas pediram, eu acho legal poder passar um conteúdo rápido, de forma que vocês entendam, sem tomar muito tempo de vocês, o que vocês acham? Sempre bom, né? Essa semana que está sendo dedicada exclusivamente ao lançamento do Vita Q10, a coenzima Q10 do Dr. Rocha, que tem vitamina C, vitamina E e também colágeno. Oi Lucimeire, tudo bem? Olá Merivan Barbosa, tudo certo? Bom saber, Ruth, né? Bom saber que ela está bem. Olá Marli de Souza de Natal, Rio Grande do Norte, Anéia Silva de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, Maria Santana de Terezinha do Piauí, Rafaela Derige, boa noite, Estrela, tudo bem? A Ange Lilario, que toma a coenzinha manipulada. Vem cá Mocinha, vem cá falar um oi para o pessoal, vem! Está aqui, é a Minnie, né? Sempre presente. Vem cá, Minnie. Ixi, pulou aqui, escapou! O horário mais ativo dos gatinhos. Olha lá, Micilene de Alagoas, Leila Cabral de Rio Verde e Goiás. Vamos saber que está tudo certinho, gente. A Joselma de Vitória do Espírito Santo. Eu fiquei feliz, chegou a minha coenzima, minha Vita Q10 hoje, né? Vou pegar aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! De cá, Minnie. A Minnie já está se tornando um mascotinha aqui já, né? Né, Minnie? E de cá, o meu Vita Q10 que chegou hoje. Dá uma dois por dia, todos os dias. Fala um oi aí para o pessoal, Minnie. Minnie, pssst, oi! Vou colocá-la aqui. Uma falda, Darcy Furini, Helena Schroeder, Santa Catarina, Lucimia do Espírito Santo. Legal, gente. Eu vou começar, então. Vamos bater esse papo tão importante. A Gisele, tudo bom, Gisele? Papo essencial, né? Já já eu volto para a gente bater um papo. Vou ser bem breve, vou ser bem rapidinho. Eu não quero sobrecarregar vocês com muito conteúdo, não. Eu quero trazer o conteúdo que vocês aprendam, tá bom, pessoal? Isso aqui é importante, né? Preste muita atenção no que eu vou falar agora. O colesterol é uma substância produzida pelo nosso corpo, produzida pelo fígado. A coenzima Q10 também é produzida pelo nosso fígado. O fígado produz uma série de enzimas e de compostos essenciais para a nossa vida. Dentre eles, o colesterol. Então, vamos lá. Se o colesterol é produzido pelo fígado, por que o colesterol é ruim? Por que será? Porque a indústria quer, né? Porque, na verdade, o colesterol é uma substância natural presente em todas as células do corpo. Fundamental até para a formação de todos os hormônios do corpo, da testosterona, do estrógeno, de tudo que você imaginar, de todas as células. Todas as células do corpo precisam de colesterol. Então, qual que é o problema? Não é o colesterol. Nunca foi e nunca será. O problema se chama triglicerídeos, uma gordura inflamatória que também é produzida no fígado. Quando você come muitos farinastes de trigo, açúcar. Em alguns casos, quando você tem alguma doença que possa atrapalhar essa produção, levar essa produção exagerada. Mas, no geral, é má alimentação mesmo. E o HDL tem que estar mais alto que o colesterol que tem que subir. O colesterol total, gente, o colesterol de uma forma geral, ele é o seu amigo. Ele é produzido pelo seu corpo. O corpo não ia produzir uma coisa contra ele. Não sei que seja uma doença autoimune, não é o caso. Então, vamos começar desse princípio. Tá bom. Então, continuando a historinha rápida, vocês vão entender. Muito fácil. Segundo lugar. Quando você tem... Presta atenção nisso. Quando você tem uma produção de colesterol, quando o seu corpo precisa de mais colesterol, o fígado fabrica mais. Quando você come muitos alimentos com colesterol, o fígado fabrica menos. Simples assim. Nosso corpo regula a produção de colesterol de forma que as células possam utilizá-lo. Tá bom? Antes de continuar esse assunto do colesterol, eu vou falar das estatinas, que é remédio para baixar colesterol. E como a coenzima Q10 pode ajudar você que toma esses remédios, ou até você que está em cansaço, fraqueza muscular, dor de cabeça, enxaqueca, ajuda a prevenir enxaqueca, ajuda a ter mais energia. E um monte de benefícios que nós vamos conversar ao longo dessa semana. Compartilhe o vídeo aqui abaixo agora. Estou pedindo a cada um de vocês a compartilhar esse vídeo. Se cada pessoa que está aqui comigo, 178 pessoas agora, compartilhar esse vídeo, nós vamos alcançar muito mais pessoas pelo Facebook, usando as redes sociais. Estou diariamente no YouTube, gente. Estou lá direto. Sempre dando uma diquinha rápida à tarde. Vai lá, assiste meu vídeo. Vídeo de 7 minutinhos. Vídeo rápido de dica. Eu falei sobre fraqueza muscular e como a coenzima Q10 ajuda a trazer mais força para o seu músculo. Se você for atleta, se você corre, se você pedala, se você nada. Ou se você é um idoso, se você está aí com uma doença crônica, se você tem diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Então, presta muita atenção. Dá uma olhadinha lá no YouTube. Vai no Dr. Rocha, Dr. Rocha, subscreve o meu canal. Agora, faz isso. Compartilhe o vídeo. E daqui a pouquinho, vai lá no canal do YouTube e assiste o vídeo do dia lá. Sempre tem uma dica. É um vídeo de dicas. É vídeo curtinho, de 7 minutinhos. E aqui eu quero fazer no máximo 20 minutinhos. Combinado, pessoal? Dessa forma não cansa ninguém. Eu passo o recado, todo mundo aprende, fica todo mundo feliz, na verdade. Voltando à questão do colesterol, se você vai no cardiologista, se você vai no clínico geral, ele pede lá colesterol total, aí ele fala, nossa, está 200 ou 220, ou 240 que seja, vamos ter que passar um remédio para baixar o colesterol. Sendo que a ciência já mostrou que não existe relação entre colesterol alto e doenças cardiovasculares. Não existe, isso é mito. Então, ele te passa e você acredita nele e vai tomar estatinas. Vai tomar civastatina, atrovastatina, todas essas estatinas, porque você confia no seu médico, enfim. Não estou aqui para entrar nesse mérito, gente, de forma alguma. Só quero dizer que a ciência já mostrou que não existe relação entre colesterol alto e doenças cardiovasculares. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não cabe passar estatina para quem tem colesterol alto, simplesmente. A estatina, presta atenção nisso, remédio para baixar o colesterol, só tem utilidade se você já teve um infarto. E mesmo assim vai ajudar pouco. Porém, vai ter alguma utilidade. Tirando isso, não tem. Eu já estudei isso, gente, a fundo. Eu já estudei tudo que vocês possam imaginar de artigos. Já li artigos de revisão, metanálises, ensaios clínicos randomizados. A conclusão é a mesma. A conclusão é sempre a mesma. Parece que há só o interesse aí das indústrias e os médicos como cordeirinhos aí vão passando essas estatinas. As pessoas tomam. Aí sabe o que acontece quando você começa a tomar estatinas? Complicado. A estatina, ela bloqueia a produção do colesterol que o seu corpo precisa no fígado. Olha que loucura. Você vai pagar caro por isso. E vai fazer o seguinte. Além de bloquear o colesterol, vai bloquear a produção de coenzima Q10 que o seu fígado fabrica para o seu corpo. Olha que loucura. Às vezes quer dizer, não bloqueia só o colesterol, não. Que não era para bloquear nenhum dos dois. Porque o seu corpo precisa. Seu corpo fabrica. Seu corpo é inteligente. Seu corpo chegou até aqui. Ele não é burro, gente. Nós estamos aqui. A evolução nos trouxe até aqui. De uma forma inteligente. Não é verdade? Não faz sentido o corpo fabricar algo ruim para o próprio corpo. Isso é totalmente... Qualquer pessoa inteligente vai concordar comigo que é loucura querer passar um remédio para baixar o colesterol como se ele fosse ajudar a proteger o coração. Nunca aconteceu isso. Agora, por outro lado, as estatinas vão trazer um monte de coisa. Sabe o que eles vão fazer? Cansaço. Perda de memória. Fadiga muscular. Impotência sexual. E maior chance de ter diabetes tipo 2. Como assim, doutor? Então, meu médico me passou um remédio para eu tomar ao longo de vários meses ou até anos que pode me causar estante de doença? Sim. Fraqueza. Perda de memória. Irritabilidade. Depressão. Muito mais chance de ter depressão. Diabetes. E são estudos que mostram isso. Tá bom, mas eu confiro no meu médico que eu quero tomar estatina. Tudo bem. Não sou eu que vou querer falar contra ele nem comprar briga por ninguém, gente. Eu estou aqui. Meu trabalho é livre, aberto, baseado na ciência para trazer a verdade para vocês. Não é verdade, Mini? Olha aqui. A Mini concorda comigo. Eu estou aqui para trazer ciência. Trazer ciência, mostrar estudos. E trazer verdade. Estudos de elevado nível de evidência científica. Quem quiser debater, que traga estudos também. Nós vamos debater, vamos ter um debate saudável. Não aparece ninguém porque não tem. Os estudos que eu mostro são de elevado nível de evidência científica e eles selam o X da questão. Baseado em ciência. Não em AX, não no que o doutor acha. Não em títulos também. Mas em boa ciência. Boa ciência, simples assim. Então, gente, se você toma, se você já teve um infarto ou você acredita que tem que tomar estatina, tome a coenzima Q10. Por quê? Porque a estatina bloqueia a produção de coenzima Q10 no fígado. Bloqueia. Então, você tem que tomar junto. Um bom médico, se for passar isso aí, porque eu duvido que um bom médico vá passar estatina para o paciente. Não vai. Não faz sentido. Ele tem que se atualizar. Se o seu médico faz isso, ele está por fora. Ele tem que ter humildade de se atualizar, porque é a sua saúde que está em jogo. Isso é muito sério, gente. Mas, enfim, se você teve um infarto e precisa tomar estatina, tem que tomar coenzima Q10. Tem que tomar coenzima Q10 para proteger desses efeitos colaterais. Isso que eu queria chegar. Colesterol é importante para o corpo. O colesterol ruim é o tipo, a fração do colesterol LDL de partículas pequenas oxidadas. Não é o LDL total, que você pega no exame ali, que é LDL total. HDL é o bom colesterol, tem que estar alto. Colesterol total não tem nada a ver com a história. É a soma de todos os colesterols. Triglicerídeo, sim, tem que estar baixo. Abaixo de 100. E para isso, tem que se alimentar com pouco carboidrato. Simples assim, gente. E como é que a coenzima Q10 entra na história? Diminuindo os efeitos colaterais de quem toma não só estatina, mas também de quem tem doenças crônicas, de quem sente cansaço, fadiga, impotência sexual, enxaquecas. Amanhã eu vou falar sobre a questão do anti-envelhecimento. O efeito antioxidante da coenzima Q10, que tem a vitamina C. A coenzima Q10 do Dr. Rocha, a Vita Q10, tem vitamina C, tem vitamina E, que sozinho são antioxidantes, protege o colesterol bom, não deixa ele oxidar. E mais, tem colágeno, para você ter uma pele mais saudável, para você ter uma pele mais forte. De conteúdo é isso que eu tenho para passar para vocês, gente. Simples assim, direto assim, direto ao ponto. Quantas cápsulas tem que tomar por dia? Pelo menos duas. É um bom começo. Duas cápsulas de coenzima Q10, no caso, a Vita Q10 aqui, que dá aí uma grama e meia na composição dela, com seus vários componentes, ok? Alguma dúvida relativa a esse assunto aqui, gente? Vou responder dúvidas relativa a esse assunto, de colesterol, estatinas e coenzima Q10, tá bom? E vou deixar o link aqui, deixa eu já deixar o link aqui, para quem tiver interesse, quer adquirir a coenzima Q10 agora, Vita Q10 agora, eu vou deixar aqui o link para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais energia, disposição e saúde. Tá aqui, Ismael. Tá aqui, Ismael. Chegou, chegou no prazo. Comecei a tomar hoje. Tô feliz da vida aqui com o Vita Q10. Chegou aqui na caixinha, bonitinho, notinha fiscal. Chegou também com o encarque do doutor Rocha. Olha só. É, mostrando aqui os programas. Olha o tanto de programas, que coisa boa, gente. Diabetes Controlada, Viver Magra, Emagreça com o doutor Rocha, os programas de assinatura, os portais de saúde, doutor Rocha com você, Viver Natura, Bem Mais Mulher, Cérebro Turbo e os suplementos, o ômega 3, o Multicalcio e o Vita Q10. Esse suplemento incrível. Onde encontrar? Onde comprar? Vou colocar o link aqui agora. Me ajuda a colocar o link aqui? Mocinha, por favor. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, gente. Que legal. O vídeo de hoje já alcançou muita gente aqui. Que bacana. 293 compartilhamentos. Cadê aqui? Ah não, é o de cima. Estou confundindo aqui. Meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu dar um atualizado aqui. Elesmar, onde eu compro? Vou colocar o link agora aqui abaixo. É só clicar. Compre pela internet. Viu? Compre pela internet. Um bom cardiologista que te passar a estatina, se você precisar, ele vai passar a Coesiva Q10. Se ele não passar realmente... Gente, nós temos 97 compartilhamentos, 200 pessoas. Vamos compartilhar. Tem muito mais gente para compartilhar aí. É só clicar no botão aqui abaixo. Não é verdade? Doutor, por que as vias entopem se o colesterol não é alto? Por conta dos triglicerídeos altos, por conta da inflamação, da oxidação das células, não tem nada a ver com o colesterol. São os triglicerídeos, os verdadeiros vilões. Viu? Bonitinho, né, Angela? É uma gatinha. É a mini. É a minizinha. Fica aqui grudadinha direto. Vamos compartilhar, pessoal? Vamos compartilhando. Eu acabei de colocar aqui. Vou fixar o comentário. Fixado, fixado. Eu fixei, foi da nossa amiga aqui. Eu acabei fixando o comentário errado. Espera aí, gente. Deixa eu... Deixa eu puxar aqui. Boa noite, Angela Maria Vaz. Boa noite, Maria Geilza. Tudo bem? Está aqui o meu link, que acabou sumindo aqui. e vou colocar de novo aqui. Não tem problema, não. Vamos lá. Não tem problema, não. Agora vai. Fixei. Fixei aqui, gente. Você que quer dar um passo para a sua saúde plena a partir de agora, clica aqui abaixo. Você vai ter acesso a... ao Vita Q10. Ao Vita Q10. Aqui é uma grama e meia por dia. São duas capsulazinhas por dia. Capsulazinha pequena. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Capsulazinha. Não pode comer, mini. Capsulazinha pequenininha. Facinho de tomar. Tranquilo de tomar. Não é grande. Extremamente saudável. Suplemento de primeira qualidade para você que quer ter uma saúde plena. Para você que quer blindar a sua saúde. Tá bom? Fica aí a dica, pessoal. Mais perguntas? Mais dúvidas? Clique aqui abaixo. Tem acesso agora à assinatura do Vita Q10. Você quer assinar hoje o Vita Q10? Você vai ganhar um presente aqui. Fique atento. Você vai ganhar um Cérebro Turbo. O Cérebro Turbo, que é esse programa incrível. que eu desenvolvi para metodologias específicas para o quê? Blindar o seu cérebro. Trazer saúde cerebral. Viu? Muito bacana. A Lindalva disse que estava vindo a gatinha aqui. Cada frasco vem em 60 cápsulas. Dá aí para um mês certinho. Vai tomar todos os dias. Pode tomar pela manhã. Tem mais energia. Se você esquecer, pode tomar à noite. É só clicar aqui abaixo que tem preço, condições de pagamento, assinatura e tudo. Ok? Está tudo aqui explicadinho. O Vita Q10 é 1,5 grama por dia. 1,5 grama por dia. Não vou entrar aqui em preço, nessas coisas. Porque tem tudo aí. É só clicar aqui abaixo que está tudo explicadinho lá. Está bom, pessoal? Já respondi quantos miligramas por dia. Oi, Lenice Gama. Boa noite. Olá, Mércia. Hi, Diego. Tudo bem? Boa noite. Já respondi, Maria Bernadette. São dois comprimidos. 1,5 grama por dia. Tem que tomar direto. Tomar a vida inteira. Igual o magnésio. O multicalcio está aqui também. Eu tomo todos os dias. Dois por dia. Magnésio. Vitamina D. Zinco. Cálcio. Tomar a vida inteira, gente. Suplementação para a vida toda. Estamos falando aqui na saúde de vocês. Viu? Para a vida inteira. Olá, Dirce Levin. Levin, tudo bem? Já respondi. Quantos miligramas? Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a esse assunto? A Ione Tonito chegou atrasada, mas chegou. Seja bem-vinda, Ione. Olá, Zil Marina. Tudo bem? Mariângela Marques. Boa noite. Olha, qualquer pessoa pode tomar, no geral. Não há contraindicação. Não há crianças que não precisam, que o fígado fabrica bem. Quem está grávida tem que estar supervisionado pelo médico, quando tem necessidade também. Mas, adultos podem tomar sem problemas. Boa noite, Nelma Anderson. Oi, Ana Cristina de Recife. Tudo bem? Tudo certinho? HDL 89. Muito bom, hein? Muito bom. Simone Machado de Criciúma. Abração aí para a Criciúma. Olá, Azuley de Batista. Seja bem-vindo. Quem chegou agora, depois assiste o início. Está curtinho a live. Temos aí só 17 minutinhos. 20 minutinhos aí, no total. Viu? Toma colágeno? Pode tomar. Inclusive, tem colágeno aqui na forma do Vitor Q10. O Vitor Q10 tem colágeno também. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu pegar a Mini aqui para me despedir de vocês. Tchau, 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 tchau. Boa noite, Paul Batuba. Cristina Costa de Guarulhos. E a Mini está dando boa noite aqui também. Fábio Tavares de Goiânia de Goiás. Boa noite, gente. Fiquem na paz. Amanhã eu vou falar sobre antivelecimento, colágeno, pele. Como que a Coenzima Q10 pode te ajudar nisso também. Tá bom? Beijão, gente. Beijão na Mini. Beijo para vocês. Fiquem na paz. Até amanhã. Tchau, tchau. Não esqueçam de ir para o YouTube. Compartilhar. Ou compartilhar e subscrever no canal lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.